E hoje é a parte 2 de 8 comandos obscuros aqui no Linux Então se você não viu a parte 1, tá passando no card aqui em cima Olhe primeiro esse vídeo e depois venha acompanhar esse vídeo aqui, essa parte 2 E os comandos obscuros não são algo que, nossa, o que que é isso? Não, calma lá Comandos obscuros são normalmente comandos que as pessoas não conhecem Ou comandos que as pessoas pouco utilizam A minha ideia nessa saga é trazer esses comandos pra vocês terem mais conhecimento Sobre Linux Vamos começar com um hack aqui na nossa lista O primeiro comando, ele faz uma coisa bem surpreendente Eu acho que muitas pessoas vão gostar Você lembra o famoso pastebin pra postar códigos e arquivos lá pra compartilhar com outras pessoas? Eu tenho um hack aqui pra você Você vai ficar surpreso, tá? A gente vai usar a API do termbin pra fazer um cara bem legal Então digite aí no terminal, echo Bota uma mensagem aqui, olamundo, por exemplo Saia das aspas duplas, dê um pipe E digite o comando nctermbin.com na porta 9999 Então enter, ele vai retornar um string, uma url Daqui ó, a gente vai copiar essa url E vai colar lá no nosso navegador Tem aqui a url, olha só É o meu olá mundo lá Então eu posso compartilhar essa url com as pessoas, tá? Então o termbin não envia só string assim Ele pode enviar arquivos de textos completos Ele é uma API, né? Se a gente acessar o site termbin.com, ó Ó o site aqui Ele vai te mostrar várias formas de que você pode utilizar esse hack Inclusive ele usa o netcat, né? O NC O NC tem várias vertentes aí, né? Então você vai ter que instalar o netcat Pra conseguir usar essa API Ele vai se comunicar lá com a API aqui do termbin E vai conseguir enviar esse arquivo aqui Na porta 9999 Vamos tentar agora fazer É com um arquivo aqui Deixa eu ver Eu devo ter um arquivo Vamos botar um comando ls, não Vou botar um arquivo qualquer aqui, tá? Um arquivo de texto qualquer Vou pôr aqui, ó Replicant Replicant é um shell script que eu tenho, tá? Então eu vou dar um cat Vou lançar como cat aqui pra imprimir na tela Replicant Vou jogar por um pipe nctermbin.com Na porta 9999 Tornou? Vou copiar aqui Vou jogar aqui pro browser Olha só Ele fez o carregamento, tá? Olha que mágico Então eu posso passar aí pra galera Usando o termbin O termbin tem uma licença válida aí de software livre, tá? Se você quer saber mais sobre o termbin API Entra aqui no termbin.com E dá uma olhada aqui Tem vários jeitos, né? Formas de se fazer, tá? Inclusive a gente pode criar um alias aqui É um nickzinho pra ficar mais simples De se utilizar O número 2 é mais um hacking Pensou se você conseguisse ver O clima, né? O tempo aí na linha de comando É possível E a gente só precisa do kernel instalado aí A gente não vai precisar do nc, por exemplo Vamos dar uma olhada lá Estamos tratando agora da API Wttr.in Então, ele faz a localização sua aí automaticamente Então eu vou passar aqui, ó Curr O site Http2.bhttr.in E vou dar um enter, tá? Olha só O clima foi feito aqui Aqui é porque eu tô com o meu terminal Um pouco grande, tá galera? Então eu vou deixar ele assim Vou Refazer o comando Opa Sem ponto vírgula Ó Ele já pegou automaticamente, ó Curitiba, onde eu moro, né? E ele passou aqui pra mim As informações de três dias Hoje, que é o dia 5 5 de novembro Dia 6 E dia 7, tá? Então ele passou aqui da manhã Meio da tarde Da noite Por aí vai Tá? Então a gente tem o clima aqui bonitinho Se eu quiser passar de outra região Consigo também Então eu vou Digitar o mesmo comando Curl Cool site Vou dar uma barra no final Vou passar uma cidade Por exemplo San Underline Paulo, tá? São Paulo Ó, ele pegou de São Paulo Já especificou aqui, ó Microrregião de São Paulo Tá, tá Blá, 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 blá Tá? Então ele pegou aqui Bonitinho pra mim Então toda a informação do clima Eu posso passar de outros lugares também, né? Por exemplo Buenos Underline Aires Buenos Aires Vamos dar uma olhada Beleza Pegou aqui, ó Argentina Já se comunicou E eu tenho informação do tempo Eu consigo passar a linguagem também Pra mim Transmitir tudo Na linguagem portuguesa Por exemplo, tá? Então eu vou pôr aqui, ó Wttr.in Vou botar a cidade Vou botar Curitiba mesmo Curitiba Vou dar um interroga aqui Leng Igual Apt-br, tá? Enter Ó, e a linguagem agora ficou em português Antes tinha também mostrado Mas, ó Tá bem mais bonitinho, né? A visão do tempo aqui Já tá em português Tá nublado Manhã, meio-dia Tarde e noite, né? Então ele tá informando tudo Na linguagem portuguesa Aqui, tá? Português do Brasil Eu consigo gerar uma imagem Isso aqui é o mais doido, né? Consigo jogar um output Pra uma imagem Quer ver, ó? Eu vou então gerar aqui Mais uma vez o Cur Com essa linguagem mesmo Eu vou tirar só o Curitiba Aqui Eu vou botar Wttr.in Vou dar um barra aqui Imagem Por exemplo, .png Tá? Eu vou dar um output aqui também Que é um argumento pro Cur Output Imagem .png E jogou pra uma imagem Agora se eu abrir aqui Pra cá Aqui Se eu abrir, ó Feio-imagem .png Olha lá que doido, ó Ele gerou a imagem pra mim Tá? Então isso aqui Imagina Imagina que você pode botar isso Num Chrome, por exemplo Com um Shell Script E deixar no servidor Pra gerar Previsão do tempo, né? E jogar pra uma HTML Sei lá Olha que massa, cara Bem legal esse cara aqui, né? E eu tenho várias outras opções, tá, galera? Eu posso, por exemplo, aqui, ó Por um barra aqui no final Dois pontos help Ele vai informar todas as opções Que eu posso utilizar Tá? Ó, todas as opções Depois dê uma olhada ali Melhor que ele tem muitas opções Que você pode utilizar O que eu passei foi o básico Do básico Do básico, né? Mas tem bastante coisa Inclusive as linguagens suportadas Ó, tem o Bash Function aqui Que eu posso usar Com o Bash, né? Vamos dar uma olhada Já gera uma APzinha ali Bem simples Você pode usar Essa função aqui com o Bash, tá? Bem legal, né, cara? Número 3 Comando LDD O LDD Ele vai listar Todas as dependências De um determinado binário, né? Então ele é essencial Pra você que compila Eu já tenho vídeo aqui no canal Falando sobre ele, inclusive Imagine o seguinte, tá? Vou entrar aqui no terminal de volta Imagine que você Vai executar um software Por exemplo, o LS E ele retorna Que tá faltando uma biblioteca Então eu posso sim Com o comando LDD Eu vou postar LDD Barra e o SR Barra e o SR BIM LS, tá? Que é o comando LS Ele vai retornar as dependências Aqui que ele precisa Tá? As dependências não As bibliotecas, né? Dependentes Ele precisa Que o comando LS Precisa pra ser executado Se ele botar um Not Found aqui Se ele exibir um Not Found Significa que não Não existe aquela biblioteca Aí você vai ter que procurar Instalar o software Pro LS, por exemplo Voltar a funcionar O LDD Ele é uma mão na roda Total, gente Total mesmo, tá? Ele ajuda muito aí No seu dia a dia Então, ó LDD, por exemplo Vou passar aqui um Aqui Aqui é o WIT Firefox SR Ele tá em um SR BIM Então Esse é o executável Verdadeiro, né? Tá mostrando aqui As bibliotecas necessárias Pra Firefox ser executado Então, várias vezes Eu compilei um software Por exemplo No Slackware Eu que uso muito Slackware, né? Filei um software E ele não tá funcionando Só usar o comando LDD Ele vai mostrar ali As bibliotecas Que são necessárias Pra ele executar E aí depois É só encontrar o pacote Que tem Fornece aquela biblioteca Instalar E aí ele volta a funcionar Instalar ou compilar, né? Enfim Então O LDD é uma mão na roda Número 4 A cópia do comando LS Como assim, Jeff? Imagine que você Vem lá do Windows O Windows Ele tem Um comando chamado Dir E no Linux Também tem um comando Chamado Dir Sério, Jeff? Sério? Vamos lá dar uma olhada Pra ver como funciona Então esse comando aqui Que eu vou passar agora Pra vocês Ele foi criado Que ele é uma cópia Total do LS, né? Ele foi criado Justamente pra quem Trabalha com Windows, né? E não consegue Não consegue se fazer do hábito Então ao invés de usar O LS de listagem List Ele vai usar o comando Dir Olha só Ele vai funcionar Igual Inclusive se eu passar Dir-color Por exemplo Ele vai funcionar Também igual Então se eu botar o Men Aqui Dir Ele vai ter Várias opções Que o comando LS também tem Então ele é uma cópia Escancarada Do comando LS Dá uma olhada Aqui pra baixo E ele faz parte Do core Utils Tá galera Deve ter gente Que falou Pô Jefs Comando Não existe Na minha distribuição Eu tô usando Debian Aqui no momento Tá galera A maioria dos comandos Que eu tô passando São um par Do core Utils Então Se você trabalha Com o GNU Provavelmente Vai ter Essas ferramentas Pra você Fazer a instalação E algumas Só vão ter Por exemplo No repositório Do Debian Ou suas Vertentes Como Oconto Linux Mint Elementar E por aí vai O comando O dir É uma cópia Escancarada Você que vem Do Windows Vai se Ó Dir-L Dir-L Você que vem Do Windows Vai se Usufruir Desse comando Tá Vou botar um LH Aqui pra ver E vai funcionar Tranquilamente Número 5 Essa aqui é uma Tecla de atalho Que ele serve Pra congelar O terminal Até hoje Eu não descobri Qual é a Real vantagem Disso Você vai ver O porquê Mas tá na nossa Lista aqui Porque é pouco Utilizado Então imagina o seguinte Eu tô aqui no terminal Digitando Ó Um LS Bonitinho Tô aqui Então se eu Pressionar as teclas Control Mais S Tá Control S Olha lá Agora eu tô dando Enter aqui Não tá funcionando Vou dar um LS PWD LS 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 Ó E ele tá congelado Quando eu apertar o Control Que ele vai descongelar Olha só Ele descongelou E mostrou todos os Comandos que eu executei LS PWD Tá vendo Vou botar um Clear aqui Vou executar comandos Mais básicos agora Então ó Vamos lá Vou botar aqui Control Control S Pra congelar Tá congelado PWD 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 Vou dar um Control Q Pra descongelar Ele descongelou E funcionou aqui Bonitinho Eu sinceramente não sei O real motivo Pra congelar um terminal Se ele congelasse Se ele congelasse e não desse mais Entradas de comandos Por exemplo Seria interessante Eu tenho filho Ele fica batendo Aqui as vezes no teclado Quando eu não tô próximo E pode dar alguma Alguma consequência Mas ele Congela Só visualmente E não Congela Na parte De De realmente Bloquear O terminal Pra Não permitir Entradas de comandos Não sei a real vantagem Mas Se você Souber A real vantagem Bota aí No comentário Número 6 Esse aqui é um dos melhores Ele não é um comando Mas é uma vantagem Que é O meus cursos Acessa lá Slackjof.com.br Se você quer aprender mais Sobre Linux Vem em meus cursos Vem aqui em pacotão De cursos Clica aqui no Leia mais E a gente tem aqui 115 horas De aulas Dividido em 8 cursos Vitalícios Com todos Com certificação No final Então cada curso Desse que a gente tem aqui Tem certificação No final O acesso É feito na hora Você mandou o comprovante Lá do pagamento Eu libero pra você E tem uma promoção Aqui até essa data Por esse valor Tá? Pela metade do preço Tá? A gente tem essas formas De pagamento Feito o pagamento Manda um e-mail Para este e-mail aqui Tá bom? Então vocês estão esperando lá Slackjof.com.br Também A gente tem um curso ao vivo De Shell POSIX Só vim aqui então No meu site principal Treinamentos ao vivo Programação em Shell Script POSIX Básico avançado E vai começar dia 18 de novembro Desse mês Às oito horas da noite São É um curso ao vivo Tá galera Também está em promoção Até amanhã Dia 6 Pela metade Não metade do valor Ele está com 30% de desconto Tá bom? Com esse cupom aqui Então fez lá Fez o pagamento Manda o comprovante Eu já te libero Eu já te libero lá Na plataforma Você já vai estar Com a sua vaga garantida Fechou? Slackjof.com.br Link na descrição Então o número 6 Então o número 6 É mais um hack Que é para encontrar Os maiores arquivos Que tem no nosso sistema Ou até mesmo Em um determinado diretório Vou fazer um hack bem simples Uma tripinha de comandos E para fazer esse hack Para encontrar os arquivos Que estão consumindo mais espaços Num diretório Eu vou usar o comando aqui Do Ele faz essa varredura Faz em bytes Mas eu posso passar do H por exemplo Que é human Opa E ele vai passar agora Ao invés de bytes Ele vai passar em kbytes Megas Gigas E por aí vai Eu vou usar aqui Do Traço Sxh Vou botar num diretório específico Por exemplo Barra boot Vou dar um asterisk Que é um globe Ele serve para qualquer nome de arquivo Vou jogar para um sort aqui Menos rh Então reverse E human Vou jogar para mais um pipe Para o read Menos n Sei lá 5 Então ele vai pegar o top 5 Comanda 5 arquivos Que mais estão consumindo Tá em ordem ali Vou dar um enter E olha só Ele fez pela ordem aqui Os top 5 Então o primeiro que está consumindo É o init Lá no diretório Barra boot Com 77 megas E o que menos está consumindo aqui No top 5 É esse aqui Com 6 megas Se eu tirar o read aqui Ele vai mostrar tudo Tá galera Então o menos que está consumindo É 4kbytes Que é o system map E o maior 77 Eu vou jogar aqui Em outro diretório Por exemplo Vou pôr aqui Lá em barra E o srbin Tá Um asterisco Mais uma vez Um globe Aqui Vou jogar Ele vai do 0 0kbytes Até o mais grande Então mas vamos jogar Para o read aqui Menos n10 Top 10 aqui Tá Então o primeiro Que está mais consumindo É o telegram desktop Com 53 megas Depois o rclone Depois o Tem o x86 Aqui o Dump né Temos o aldacite O shellcheck Quemu E o que menos está consumindo Na nossa lista Do top 10 É o quemu Se x86 64 Vou botar top 20 Aqui para ver Tá Aqui tem o maria db Com 4 megas E o maior Então o telegram desktop A gente tem uma série De comandos Que pode fazer isso No sistema todo Eu consigo fazer isso No sistema todo Demora um pouco Porque ele vai varrer O sistema todo Vai demorar um pouquinho Mas eu tenho comandos Já são específicos Para isso Mas esse hack Sem dúvida Ele é bem legal De ser utilizado E bem rápido Então você já aprendeu Mais alguma coisa aqui Número 7 Esse comando Eu já usei Bastante uso Ainda até hoje em dia Que é o comando T O que o comando T faz Ele pega a saída De um comando Joga para a entrada dele E aí ele pode jogar Ou para a saída padrão Para o STDout Ou para um arquivo Ou para a saída padrão E para um arquivo Então ele é um comando Muito legal Quem falou para a gente Não sobre o T Mas ele falou de algo Parecido Trabalho de forma semelhante Mas eu acho que até Um pouco mais legal A gente pode abordar No próximo vídeo Foi o João Vitor Mesquita Ele falou do comando Esponja Que está presente No Moriútios E o comando T Está no Coriútios Então o pacote Coriútios É mais fácil O T em qualquer Distribuição Linux João, muito obrigado Pela indicação do Esponja A gente vai fazer Um vídeo futuramente Vamos dar uma olhada No comando T Aqui por exemplo Beleza Então vamos botar aqui Um Ls simples Ls Vou jogar aqui Para um T E o nome Arquivo .txt Beleza Foi impresso Para mim na tela Está vendo O Ls foi imprimido E se eu agora Abrisse Arquivo .txt A saída do comando Ls Também está Nesse arquivo Então eu não preciso Usar o redirecionamento Pode ser o redirecionamento Que sobrescreve Com 1 Ou com 2 Que faz um append O append ele vai anexar Então eu não preciso Usar esses redirecionadores E eu posso sim Usar o comando T O comando T é bem top Eu já usei muitos scripts Que eu fiz Vamos fazer mais um teste Ls menos L Agora Vou jogar para o comando T Vou dar um menos A Aqui no T Que é o de append Ele vai anexar Ao invés de sobrescrever Vou pôr o meu arquivo .txt Ele vai imprimir na tela Para mim E ao mesmo tempo Se eu dar um nano Lá no arquivo .txt Olha lá Ele vai anexar também No arquivo Então o comando T Em sua essência é isso Ele imprime na tela Ele joga para um arquivo É muito interessante Para você que Quer fazer isso no seu script Por exemplo Ao mesmo tempo Que quer mandar Uma informação na tela Para o usuário E também quer mandar Para um arquivo de log Então São várias opções Que você pode fazer Muro 8 Sheet.sh Mais um API Ele não é um comando Mas é um API Que a gente pode Fazer o acesso Através do curr Como os primeiros comandos Que eu passei para vocês E ele consegue Trazer informações De determinado software Isso é como se fosse Um manual Feito por uma comunidade O acesso é bem simples Deixa eu fechar aqui Para usar o curr Sht.sh Simplesmente isso E ele vai retornar Esse menu Aqui para a gente A gente pode baixar Esse cara Esse executável Para a nossa máquina Executar Via linha de comando Ou usar o curr Para fazer esse acesso Então por exemplo Aqui Ele tem um help Também Que a gente vai mostrar Mas eu quero aqui Ver informações Do comando ls Então Curr sht.sh Barra ls Vai trazer informação Do comando ls Com alguns modos De uso Então olha que interessante Aqui Ele mostra bastante opções Diferentemente do manual Por exemplo Que é bem completo É uma referência top Só que as vezes Quando a gente quer fazer Uma coisa mais simples Dá para usar o Sht.sh Vamos ver outra coisa Aqui Vamos ver por exemplo Um tar Vamos ver se tem alguma coisa Do tar O tarzão está aqui Olha Um hack bem top Legal Legal mesmo Vou botar aqui Barra Sht.sh Barra Dois pontos help Ele vai passar Algumas informações De ajuda Posso inclusive Aprender Learn A gente vai dar uma olhada Random Random aqui Normalmente Para Talvez Comandos aleatórios Vamos dar uma olhada Fplay Vamos ver outro Ah legal Galera Imagina Executar um por dia Disso aqui Quanto comando Você não vai Vai aprender Bem legal E o aprender Que eu digo Não é entrar fundo Em um comando Mas você saber Da existência dele Quando alguém chegar E falar Como que eu posso Ver um vídeo Pelo terminal Porra Eu tenho MPV Eu tenho MPlayer Enfim Você vai saber Qual o comando Utilizar Por exemplo Então É interessante Você saber Da existência Legal esse rando Aqui Aprender um comando Por dia Ou alguma coisa Por dia Ela tem a função Do bash Também Ele vai criar Uma function Como o primeiro Que a gente viu Não o segundo Ela era da previsão Do tempo Posso postar Aqui Uma nova Torial E ele tem Bastante opções Passando Para a gente Posso passar Tópico E subtópico Keyword Por exemplo Ele é um sheet Bem legal Quando a gente Quer uma referência De algo Bem mais rápido Alguns exemplos O sheet SH Está aí Para isso Eu recomendo Fortemente Você explorar Mais ele Nossa lista Aqui É bem básica Porque a gente Não pode se aprofundar Tanto Porque a gente Tem um tempo Limitado E quanto maior O vídeo Menos pessoas Vêem Esse vídeo Não esqueça Meus cursos Aqui Meu curso ao vivo Também Que está em promoção E dê um like Nesse vídeo E se inscreva Aqui no canal Abração E até o próximo vídeo